Bem, é isso que eu queria comentar com vocês. Desculpa se me alonguei muito na explicação. O intuito aqui não é eu falar e sim colocar o áudio que tantos vocês esperam. Nessa sessão, o cliente fez contato direto, se viu como um felino, até viu familiares também felinos. Mais à frente teve um contato com o próprio Ashtar, entendeu que ele é um felino guerreiro e felino guerreiro não é confederado. Mas por que não é felino, está ali conversando com o Ashtar, o propósito é do bem, vamos dizer aqui, enquanto encarnado no plano humano, e por que não é confederado? Porque os felinos, boa parte deles vieram para cá, para o planeta Terra, enganados ou em parceria com os reptilianos, eles fizeram lá os acordos. Então muitos que estão aqui estão fora da confederação porque são sancionados, ou são penalizados, e vieram aqui para ajudar o ser humano, inclusive para combater a própria linhagem reptiliana. E como eu disse em vários vídeos, o combate é de linha de frente, ou seja, é combate mesmo. Não é como as outras linhagens que cada um fica num trabalho de despertar o ser humano, de levar o ser humano para a essência, de se preocupar com a alimentação e outras coisas, um trabalho mais de campo dentro da própria família. Esses vêm para entrar em confronto com essas outras linhagens. E como eles já foram parceiros, só eles podem saber exatamente como combater essa linhagem. Mas aí entra no mesmo campo de ressonância e tal, igual, e de fato não teriam como ser confederados, já que a confederação ali estão somente os seres que trabalham na luz. E o projeto é esse, iluminar o planeta. Ah, não tem reptiliano que trabalha para a confederação, o Grey tem? Mas há serviço, está sempre no serviço e nunca lá dentro, vamos dizer assim, ou nunca participando do trabalho da luz. São completamente hierarquias diferentes, importantes, todas importantes, mas são diferentes. Então, é esse tipo de visão, de raciocínio que eu preciso que vocês compreendam. Eu não aguento mais responder perguntas, ah, mas tem felino do mal, felino do bem, reptiliano do bem, do mal. Gente, é livre escolha, são linhagens também de livre escolha. Então, como humano, pode optar por um lado da força ou outro lado da força. E isso é importante, você saber exatamente que lado da força você está e jamais ficar no meio da força, porque para esses não tem salvação, ok? Se você está do outro lado, força, vamos dizer, contrária da força, você tem o apoio desses que estão desse lado da força. Se você está do lado da confederação da luz, você tem o apoio desses seres confederados. Se você está no meio, você está onde? Está no limbo, porque ninguém vai olhar para você. Você não é interessante para ninguém. E só você, com as suas escolhas, é que pode decidir para que lado da força você vai. Simples assim. Bom, vamos à sessão, então. É uma presença forte ou mais franzina? No começo estava uma presença forte, agora já está mais, parece mais franzina, milagro, não sei. Estou vendo as orelhas. Orelhas grandes, pequenas, pontiagudas, como é que é isso? Pontiaguda, orelha. Tem cabelo? Pelo? Parece pelo, loiro, tipo de leão. É uma presença feminina ou masculina? Parece sim masculina. Você vê ele de lado, de frente, de costa? Como é que você vê? Até agora eu só estou vendo a orelha. Como é o rosto? Parece leão, não sei se é um leão, se é um tigre. Tem uns riscos pretos, né? Os olhos, só estou vendo os pedros e o nariz. Andeus castanhos, parece castanho claro. O cinto é falando que veio me receber, quer me levar. Quer te levar. E você se sente seguro de ir com ele? Sim, parece que eu conheço. Parece que você já conhece. Parece sendo. Pergunta para ele se ele vai te levar, onde ele vai te levar, se eu preciso fazer a contagem ou ele leva. Você faz a contagem. Ok. Então se prepara para ir junto com ele. Eu vou fazer a contagem, um até três, para que já chegue no local onde ele vai te levar. Vai ir o que ele quer te mostrar. Vamos lá. Um, três. Onde vocês estão agora? Lugar alto. Plataforma. Plataforma do quê? Não sei. Estou enxergando no céu. Sim. Estou no lugar alto. Enxergando nuvens. É, não estou olhando para cima. Estou vendo para frente. Mas você percebe que tem um deslocamento ou está parado? Não, agora eu estou parado. Parece que tem uma construção lá atrás. Não sei, é algo grande. Como é que é essa construção, visualmente? Parece um prédio alto. Não sei, na metade do caminho, na metade da altura. Prédio, como se eu estivesse dentro, uma sacada. E eu estou olhando para frente. Porta de vidro. Atrás de mim, né, tem uma porta de vidro. Estou do lado dele. Em volta tem plantas. Jardim bonito. Frente eu enxergo. Parece montanhas. Ele está do lado. Para me sentir, observar. Por que ele te levou aí? O que ele quer te mostrar? O que ele quer te dizer? Lembrança. Mostrar. Lembrar de algo. Precisamos adiantar. Ele está parado aí nesse lugar. Mas por que? Qual é o objetivo? Para a gente poder dinamizar. Ele fala para me acalmar. Precisa se acalmar para ele poder ir em frente. Ele fala para me mostrar algo. Ele quer me mostrar alguma coisa. Sim, você está aí para isso. Para acessar tudo o que ele quer te mostrar. Diz para ele se é aí mesmo ou se eu vou fazer contagem para outro local. Fazer contagem. Ok. Então esteja preparado. Tranquilo. Respire. Fica calmo. Eu vou fazer a contagem de um até três. Para que já possa ir direto para o local que ele quer te mostrar. Vamos lá. Um. Estrela. Onde você está agora? O local parece que é uma rampa. E essa rampa vai para onde? Vai para cima. E em cima tem o que? Parece uma nave. Uma nave? Sim. Emoção. Ele fala aqui para o meu pai. Ele fala. Está subindo. Subindo. Está quente. Acalma. Acalma. Respira. Senão eles veem que você está sofrendo para tudo. Então acalma. Estou formigando. Minhas mãos. Acalma. Acalma que senão você volta para o corpo físico. Olhando a nave aí dentro. Como é? Tudo branco. Tudo branco. Tem parece. Paredes. Minha mão está formigando muito. Volta lá. Senão eu tenho que trazer você de volta. Não tem nenhum tipo de imobília. Alguma coisa que você conheça. Está só luz? Branco? Como é que é? Estou vendo luzes. Eu estou na porta de entrada. Parece que tem uma parede de frente comigo. Mas ela termina. Ela não passa na minha frente. Ela está no lado direito. Estou andando. Estou no corredor. Estou caminhando. Estou indo em sala de controle. Entendi em sala de controle. Controle do que? Da nave? Controle da nave. Parece que vai me tirar daqui. Vai te tirar da nave? Ou vai te tirar com a nave para algum outro lugar? Com a nave. Ah, com a nave. Então vai andar. Mas chega você a pilotar a nave ou não? Não, parece que é automático. Então te mostrou a nave e ainda vai te levar para outro lugar. Sim. Certo. E eu comando? Não, parece que ele falou que vai sozinha. A nave vai sozinha. Mas eu posso acelerar o processo ou não? Ou é rápida? Falou que é rápida. Então vamos ver onde vai chegar. Estou no espaço. Muito rápido. Nossa, eu já cheguei. Estou no lugar do universo. E falou que já tive aqui. Já tive quando eu fazia a meditação, mas eu não acreditava. Achava que ia ilusão na minha cabeça. Fala que é óreo. Estou no lado do espaço. Estou chegando a uma fumaça rosa. Um monte de pontos brilhantes. Fala que é apenas para me ver. Que isso eu já tinha feito. Quer dizer, você já fez isso, mas você desqualificou pelo racional, não acreditava. E agora você está te mostrando. Ele falou que eu sei fazer muita coisa. Eu não acredito. Eu acho que por ser humano, ele fala para mim que por eu estar em humano, é só fruto da imaginação, como muitas vezes eu já escutei. Aí eu desacredito. Mas ele falou que depois disso, fica mais fácil para mim. Ele falou que é para a gente ir, que tem pouco tempo. Já está chegando perto, perto do planeta. Estão descendo. Já pousou a nave. Falou para a gente sair. Pessoas esperando. Estou saindo. Estou na porta. Ele falou para mim que estou fazendo tudo consciente. Que eu posso fazer isso muitas vezes. Com certeza. Esses que estão à sua frente, como eles são, são muitos? Parece que são três. Um pequeno. Um menino leão, mas pequeno. Um médio, que fala que é o meu irmão. A mais alta. Engraçada, ela tem brinco. Aí é uma felina. Parece. Traje de felina. Parece, não sei, parece que tem, não sei se é a ombreira, ou tipo, não sei dizer. Parece uma tigreza. Pelos curtos. A cor dos pelos. A mesma cor. Uma cor parece avarejada. E usa roupa, você falou? Usa. Tem umas partes, uns detalhes dourados, azul. Parece que tem um pano mais leve. Uma roupa feminina. Tem andando a mente seca da minha mãe. Então, te mostraram a tua família nesse planeta, é da constelação de Órion, você disse? Sim. Você saberia dizer o nome do local? Diferente. Parece que estão me falando. Parece que estão me falando AK. Aí já tem um BRSKA. Ah, acho que é isso. Não entendi, eu não consigo falar isso. Pequeno fala que não é meu irmão. Só tá ali, só. Parece que são amigos. Agora precisa de alguém pra estabelecer o contato telepático com você, pra responder as perguntas do humano. Ele tem algumas perguntas pra fazer. Se ela, sua mãe, ou ele, seu pai, quem pode orientar? Tanto faz. Meu pai falou que pode ser. Então, porque o humano tem medo de água, por exemplo. Por que tem medo de água? Ele falou que tem. E se ele pode mostrar pra você aí na tela mental? Se ele pode mostrar quando foi e o que aconteceu? Ele falou que pode. Nossa, eu tô na água. Tô na água. Nossa, a água escura. Olha pra baixo, tudo escuro. Parece que tem um animal grande. Muito grande. Como ele é? Não sei. Ele só tá embaixo. Parece que eu tô no mar. Tô no mar, só que não tem nada, não tem ninguém. Eu tô ficando cansado. Não tô aguentando mais. Eu fiz de tudo, mas eu tento boiar. A água vem na minha cara, eu não consigo. Tô cansado. Eu mesmo entrei na água e respirei água. Eu sabia que eu não ia aguentar. Você preferiu encurtar. Isso. Na minha cabeça parecia que não... Parecia que já tava avisando. Não vai vir ninguém. Você vai cansar. Não vai morrer. Aí eu já tava muito cansado. Aí eu me entreguei. Você falou que eu descia. Registrando que eu tava descendo. Continuando descendo. Até que eu encostei no forno. Areia. Meu corpo deitou tudo. Aí começou a se fechar. Eu tava... Que eu realmente morri. Depois daqui... Que eu saí do corpo. Tem alguém. Tem alguém comigo. Parece uma luz branca. Pegou na minha mão. Tô falando bem. O que você tinha de fazer, você já fez. Eu vou lá vambora. Saí da água. Nossa, muito rápido. Engraçado. Tô sem nada. Cheguei na nave. Informação tá mais rápida do que eu que eu tô conseguindo falar. Tô dentro da nave. Tem muita gente. Que vem me ajudar. Parece um ser de luz branca. Tô chegando no rosto. Mas eu não tô conseguindo saber o que é. Passando por algum processo de limpeza? Alguma coisa assim? Sim. Diz que é. Mostrou. Muita gente deitada na cama. Pessoas cuidando. Diz que o meu processo é rápido. O processo vai ser rápido. Você já vai ter que voltar. Por trabalho. Perguntei se fiz alguma coisa de errado. Ela falou que não. É trabalho. Ela quem? A moça que me ajudou a sair da água. Quando eu morri. Agora ela tá me deitando. Só me sentindo feliz. Tipo, parece um scanner. Vai até o pé. Depois volta até a cabeça. E tem uma luz na minha cabeça. Uma luz branca. E ela continua passando. Uma outra luz. Chegou do meu lado. Uma pessoa. Não sei. Parece que tem duas coisas saindo da cabeça dele. Vai ter o chão. Comprido. Fala que é coisa dele. Perguntei. Coisa da raça. É uma linhagem diferente. Sim, eu nunca vi. Uma linhagem diferente. Sai duas partes da cabeça. Faz parte dele mesmo. Vai até o chão. Encosta no chão. E faz uma curva para cima. Existem muitos curadores universais. Muitas linhagens que trabalham com os... E se você quiser saber, você pode perguntar para ele. Isso. Ele veio me curar. Você falou. Aí eu pensei. Ele falou que é isso. Isso que ela está falando. Vamos te curar porque o processo precisa ser rápido. Você sabe fazer muita coisa. Você tem que... Se curar, eu já saio daí. Onde que eu vou? Se você vai voltar para a sua linhagem agora? Minha linhagem? Eu disse que vou. Eu ficava na minha linhagem. Obter mais informação? Sim. Depois eu vou voltar ao trabalho. Engraçado. Eu estou... Estou cego. Parece que eu estou acordado. Estou conversando com você. Estou tendo contato lá. Nunca senti isso. Nossa. É uma sensação diferente. Não se compara a... Vida humana. Por isso que eu odeio ficar aqui. Mas ele falou para mim que é trabalho. Eu tenho que fazer. Bom. Diz para ele se eu já posso levá-lo. É. Agora ele falou que você vai ter que levar. Ok. Então agradeça. Pela limpeza. Pela cura. Eu vou contar de um até três. Para você voltar adiante da sua família. Vamos lá. Um. Três. Onde você está agora? Voltei onde eu estava. Meu pai do lado direito. Minha mãe na frente. E os outros. Meu irmão do lado dela. E o pequenininho está do lado dele. Agora estabeleça lá o diálogo. Ele já disse para você. Já te mostrou. O porquê do medo da água. Vamos ver se tem mais alguma coisa para te mostrar. E pergunta sobre a sua vida atual no planeta Terra. Como seguir em frente. Se algum caminho diferente. Algo a ser feito. Tudo que você tiver dúvida. Tire aí agora. O que eu estou fazendo lá? Ele falou que eu estou trabalhando. Trabalhando para quê? Perguntando porquê. Eu não sei. Ele falou que sabe. Ele sabe que a consciência humana é curta. Mas ele falou. Ele falou que eu não demorei muito para acordar. Quantas vezes eu já tive na Terra? Duas. Qual que é o meu trabalho? O seu trabalho é ajudar as pessoas. A buscar o bem. Não querer nada de errado. Não querer o mal do outro. Não ficar com maldade. Invejo. Raiva. Você é nervoso porque você é muito tenso. Você quer um negócio para onde? Você está errado. Você sabe disso? Você sabe onde você tem que andar? Então por que você faz isso? Você sabe o que você faz. Você tem que seguir aquilo. Não tem que pensar como humano. Tanto que você sabe que você é alertado tudo antes. Mas ninguém bloqueia você. Se eu te mandei lá é porque você sabe o que você precisa. A gente não é confederado. Mas se você teve contato. Eles estão ajudando. É mais que a obrigação sua. Você foi lá. Você tem que trabalhar. Siga aquilo que está no seu coração. Faz aquilo que você sente que tem que fazer. Está me falando para não escutar nada. Apenas seguir meu coração. Porque ele falou que eu sou muito desenvolvido. Você sabe seguir o coração. Você sabe ter compaixão pelos outros. Sabe quem está errado. Sabe quem faz maldade. Se não gosta. Você tem o coração bom. Bom até demais, tem hora. Mas tem que... Você sabe o que você faz porque você está aí como humano. A gente aqui tem o nosso meio de trabalhar. Você seguiu bem o meio de trabalhar daqui. Por isso que foi enviado para a Terra. Para de pensar como você pensou agora. Achar que é fruto da sua imaginação. Que não é. Está me falando que eu sou da sexta dimensão. Você não está aí para brincar. Porque o humano não aguenta viver. Só de trabalho. O humano fica louco. Você sabe até disso. Até onde você pode chegar. Tanto que você chegou a fazer muita coisa que você sabe. Que uma pessoa normal não conseguiria fazer. Mas você olhou para dentro de si e fez. Então está aí a prova de o quanto você consegue fazer as coisas. Você consegue sentir. Você consegue ver. Ultimamente você não está enxergando o que a pessoa pensa. A pessoa não está merecendo. Você fez coisa errada. Mas se você tivesse feito. Escutado. A hora certa. Você tinha feito. Você estava com tudo. Você está do outro lado. Aquela coisa que você enxerga na janela. É apenas aquilo que está no lugar. Ele veio para te botar medo. Só que você não ficava porque eu estava do seu lado. Esses seriam os vultos que você vê. Ele falou o que eu via na janela. Falou que é muito feio mesmo. O humano se enxergasse aquilo. Eu ia gritar de horror. Então vinha só para te colocar medo. Não. Ele falou que era da casa. Fazia parte da casa. A casa tinha. Falou que era demônios. Eu perguntei se era espiritual. Mas ele não é. Falou que era demônios mesmo. E que hoje em dia já não está mais lá. Porque a terra está sendo feita a limpeza. Eu sei disso. Ele falou que eu sei. Que eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Mas ele falou que eu não acredito. Eu acho que é ilusão. Que os pensamentos que vêm na minha cabeça. É a hora que eu estou. Indo para o outro lado. Que não é para ir. Ele fala. Ele que. Parece que é ele que. Que me alerta. Ele está sempre comigo. Na hora que eu estou. Com minhas fraquezas. Que eu peço ajuda. Ele que chega. Até mim. Ele falou que a Aster. Só. Tipo. É um contato para chamar ele. Porque às vezes ele está em trabalho. Quem? Aster. Era. O que que tem ele? Ele falou que é apenas um meio de comunicação. Para chamar meu pai. Ele agradece a. A confiança. Aster agradece a confiança. Que eu tenho por ele. Aí ele deu rezada. Parece que ele está aqui junto. Ele está aí. Parece que é. Você disse que não é uma linhagem confederada. Então. Mas ele falou que não. Não entendi bem essa relação. Pelo que ele me passou. Parece que eu faço parte dos tigres militares. Para você entender. Ele falou para falar assim. E o que tem a ver o Aster nesse contexto? Então. O Aster foi apenas um meio. Para me comunicar. Que parece. Como o Aster está na terra. Facilitou a comunicação. Que nem eu. Postei. Ele falou para me comentar. Que eu postei na internet. Que eu tive um contato com ele. Que eu achei que era loucura. Aí ele falou que não. Era loucura não. Só que você pode descer desse jeito. Quem está falando agora? Agora eu acho que está falando umas coisas. Para você. Você vê ele? Vejo. Ele falou que como todos os outros lugares. Ele falou que não vai se parecer diferente. Ele falou que se aparece assim. É a forma como todos concebem. Que todos viram ele. Vai aparecer do mesmo jeito. Ele falou. Que ele pediu para você colocar. Para mim está liberando. Para colocar o vídeo todo. Porque ele falou que tem pessoas que precisam ver. Que não precisa ser comandado. Ah tá. Da parte onde a gente voltou. Que daí eu falei para você que eu estava correndo. Aí você começou do zero. Sim. Dessa parte. Mas é para colocar tudo inteiro? Ele falou que é. Deixa eu perguntar de novo. Ele falou que pode colocar inteiro. Mas ele falou. Se eu quiser escolher alguma parte para não colocar. Eu posso estar escolhendo. Ele falou assim. É. Normalmente a parte que tem a ver exatamente só com você. Eu costumo não colocar com a pessoa. É. Ele fez sinal que sim. Parece que você está no meio do contato de tudo. Você está falando. E ele também está escutando. Ele falou que sim. É o que você segue mesmo. Ele falou. Eu sigo religiosamente. As orientações dele. Ele deu risada e falou que é. É só por isso que eu coloco no YouTube. Porque senão eu também não colocaria. Por causa da orientação dele. Porque isso me expõe demais. Também. Mas enfim. Ele falou que o seu lado é complicado. O que ele está me passando. Ele falou que você expor. Isso no YouTube. Não é complicado para mim. Porque eu já perguntei. Você não. Porque eu não coloco o seu nome. É para mim. Sim. Ele falou que é. Ele não me explicou o que é. Ele falou que não tem que saber disso. O meu trabalho é ótimo. Não é fácil, não é? Cheguei a falar para ele. Mas ela. Coitada. Pode ser sobrecarregada. Ele falou. Não. Ela está lá para fazer o serviço dela. Ele falou para mim. Ele não me meteste. Fala para fazer o serviço. Eles me ajudam também. Ele me ajuda muito. Isso. Ele acabou de falar isso. Todo mundo ajuda você. Porque está na nave. Está na nave. Ele falou para mim. A largada. Ser cabeça louca. E fazer o meu serviço. Ele falou que eu sei muito bem o que é. Que aquela vez que eu senti vergonha. Que realmente ele estava dando uma dor. Porque eu não preciso pensar desse jeito. Para dar a mão. E fazer o meu serviço. Ele falou que agradece a confiança. Mesmo não sendo um confederado. Você não tem ninguém para segurar você. Você faz aquilo. Tudo o que você quer. Só que ou você faz agora e volta. Nessa vida. Você faz tudo nessa vida e volta. Tudo o que der para você fazer. Ou senão você vai ficar de novo. Você sabe que você não gosta de ficar. Não vem falar que. Você se acostumou com a vida humana. Você não consegue ter relação aí. Você gosta da companhia sua. É uma companhia muito agradável. Só que ela é muito presa em mim. Que isso tudo vai passar. Ele falou que não pode falar muita coisa. Tudo o que eu falo. Eu falo ajudando. Porque eu faço o maior prazer. Faço de coração. Então ele falou. Quando você abre a boca. As pessoas pensam. Por que eu estou emocionado desse jeito. Ele falou. Parte. Que é o que a pessoa que está do meu lado sente. Quando lutaram comigo. Uma emoção muito forte. Você vai ensinar ela. Assim. Como seja. Ela fez muita mudança na vida dela. E ela sempre agradece. Tem hora que ela fica com vontade de bater você. Pelo seu estresse. Sem necessidade. Mas. Que ela te ama muito. E falou que ela é uma confederada. Você vai acordar ela. Não pelo vídeo. Porque ela não quer saber de vídeo. Mas pelo. Você vai mostrar. Pelo que você sente. Porque ela confia. Confia muito em você. Você é a pessoa que ela mais confia. Depois do pai dela. Então se você pisar errado. Ela vai estar pisando errado. Você sabe. É a melhor responsabilidade disso. Então você toma cuidado. Assim como ela. É a filha dela. Assim como a sua família. Vem na terra. Então você toma cuidado. Porque qualquer erro. Você vai abalar todo mundo. Você é forte. Tanto que. Muitos. Tentaram te abalar. Você tem seus erros. Então. Se você tem seus erros. Tem que dar direito para todo mundo. Ele falou que. Esses papos. De pessoas falarem que. Lá em cima. Tem conversa. Totalmente intelectual. Ele falou. Que não. A única coisa. Que o costume. Que eles não tem. É falar palavrão. Ele falou que conversa. Todo mundo conversa igual. Não tem essa. Formalidade. Por isso que eu não gostei. De nenhum. E nenhuma religião. Igreja. Nada. Porque é muito formal. Ele falou. Que eu não preciso disso. É. Não tem formalidade. Só tem amor e amizade. Isso. Apenas isso. Amor e amizade. Ele falou. Que todo mundo gosta de todo mundo. Um entende o outro. Então não tem o porquê. Ficar formal. Ser. Nossa. Eu não posso entrar aqui. Ele falou. Que não tem. Não existe isso. Você sabe onde você se coloca. Então não tem o porquê. E ele falou. Que você já escutou muito disso. É verdade. Cada um sabe o seu ponto. E ele veio falar para mim também. Tanto que eu. Assim. Ele falou. Que você sabe dessa posição. Cada um sabe o seu lugar. Ele falou. Isso é um meio por mim ver. E você puder concordar. Que o que está vindo na minha cabeça. Não é fruto da minha imaginação. E por esses dias depois. Você vai ter a confirmação. Ela virá. Bom. Vamos fazer o caminho de volta. E aí Tchau. Tchau.